Coração do Rio Atejo Coração do Rio Atejo Coração do Rio Atejo Coração do Rio Atejo Vou-te uma laranja, uma colher de cancha, feita de cortiça, lança com cariça, um tacho, uma panela, foge o melro atrás dela, um tacho, uma panela, foge o melro atrás dela. A Nangar, a Nangar, a Nangar, a Mangazão Há de ser o teu amigo se me deres a tua mão, eu e tudo, eu, já só faltam eles eu, eu e tu é sempre assim, ainda faltam Benjamin. Todos juntos, juntos somos Coração do Rio Atejo Todos juntos, juntos somos Coração do Rio Atejo Há droga em granja, a galinha, a cacareja, na horta, na floresta, é bom dormir a ceste, o coco a cantar está na hora de acordar, o coco a cantar está na hora de acordar, a Nangar, a Nangar, a Nangar, a Nangar, a Mangazão Há de ser o teu amigo se me deres a tua mão, eu e tudo, eu, já só faltam eles eu, eu e tu é sempre assim, ainda faltam Benjamin. Todos juntos, juntos somos Coração do Rio Atejo Todos juntos, juntos somos Coração do Rio Atejo 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 Obrigado.